Fala galera, beleza? Estamos retornando aqui para o capítulo 2 Tinha uns bugs aí no jogo Então eu gravei uma Gravei duas E já estou gravando a terceira vez esse capítulo E vamos lá Essa parte que eu nem vou perder muito tempo Porque fiz duas vezes ela Só não coloquei a câmera Porque Ia demorar um pouquinho Para configurar e precisava gravar um vídeo aqui Rápido Aqui a gente vai retornar a nave Eu acho Uma coisa que eu não curti muito É que os slots aqui Apesar de ter bastante aqui Eu acho que eles são poucos Poderia dar para juntar ali As energias Bom Essa nave caiu De uma maneira ruim Agora a gente vai ali Comanda Sai fora Sai fora Nossa Quase que eu não consigo sair E aí galera Perdemos a nave Se vira para ir embora agora E aí E aí Collision detected in the main hangar bay. Emergency crews have been nitrified. Muito bem. O que está acontecendo lá? O que aconteceu com o churro? Os carros estão em casa. É o único jeito que o envio. Tendro. Não, Hammond! Isso muda tudo! Só me deixe pensar. Você pode acessar o computador de computador? Não é bom. Há um desequilibrado de todos os sistemas primários. Sem a autorização do capitão, eu não posso acessar eles. Bem, onde está o capitão? Aqui ele está. Capitão Benjamin Mathias. Location? Med lab. Status? Deceased. O que? Não? Ah, eu não posso acessar essa informação. O capitão achar e você achar o seu rigo. Com a autorização com o código, eu vou acessar esse computador. Fala. Isaac, eu vou voltar o trame para o seu lugar. Saiba o médico deque e achar o rigo como possível. O que foi? O que é isso? Ixi, eles invadiram lá. Bom, vamos ter que achar o doutor. Acho que agora a gente vai vir pra cá, né? Fazer alguns up. Beleza. Aqui a gente tem uma loja. Ah, deixa eu ver se tem item por aqui. Não tem. Aqui é o seguinte. Aqui a gente consegue. Comprar uma armadura, umas coisinhas aqui. Vender. Também dava pra vender. O que eu posso vender aqui? Eu tinha umas paradas aqui pra vender. Na verdade eu não quero vender nada disso. Poderia vender esses pequenos aqui, né? A energia aparece muito no jogo. Agora eu posso mover com o cofre. Legal. Ou então galera. Aqui eu já vou comprar essa metralhadora. Comprar o traje nível 2. Kit de estabilização. Kit de estabilização. Sabe o que eu queria aqui? Quanto que é o nódulo de energia? É caro, né? 10 mil. Bom, eu vou fazer o seguinte galera. Eu vou comprar essa metralhadora aqui. E vou comprar esse traje aqui. Pra ter uma melhoria, né? Será que o cara ali na máquina já era? Sai de lá um ciborgue. Não é um ciborgue. Ai essas energia lançanadas vai pra manter a metralhadora aqui. Eu vou comprar essa metralhadora aqui. e eu vou conseguir pender o Dubai. E a renda adicionada vai ter marido de energia da plasma. Acho que munição não vou comprar não, vai aparecer bastante, tubo de ar pequeno, aí galera, vou guardar essa grana aqui, aí aqui é o seguinte, aqui a gente, acho que é trocar armas, né, aqui, aqui é o seguinte, aqui a gente consegue fazer melhoria na arma, na arma, no traje, na munição, vamos ver o que a gente vai melhorar aqui, bom, não tenho nenhuma bolinha aqui, então não vai dar pra fazer nada, não tem nada aqui, infelizmente, é só continuar o jogo mesmo, beleza, agora a gente vai, a gente vai atrás dos doutores, pegar os códigos, vou salvar por cima, galera, aqui eu já fiz essa parte 1, melhor não, peraí, vou salvar aqui, vocês veem que eu tinha completado 2 já, mas não ficou legal, 吸 FEELOU tá bom, não tem nada, não tem nada, se tivет, é tudo bem, Nikoi, ele está aqui, tem nada para que sorry, não tem nada, se tivete você tem nada por fazer, eu lembro, eu sabendo que tu t faces, tipo que você disse, Minha filha, eu estou aqui, está mal, hein? Vou guardá-la galera, vou guardá-la aqui. Não é mais justo deixar a mulher aí, isso, fica aí deitada aí. Essa câmera aqui ela é bem complexa, parece que não, mas... Pegue a schematics to add items to the store. E aí? Boa galera, aqui a gente vai fazer dois caminhos, primeiro eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu estou desbloqueado, estou desbloqueado. Eu vou pegar esse aqui primeiro. Sim, 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 sabemos, não sei se eu vou, acho que eu vou andar mais de metralhadora agora. Passeio, pode fechar. Aqui galera, aqui tem bastante. Mais um dinheirinho. O chip só dá dinheiro, você não vai guardar ele no inventário. Vamos só... Deixa eu ver se o aqui está carregado, deixa eu ver se o aqui está carregado. Aqui, aqui cai uma galerinha aqui para incomodar. Aqui caixa um. Aqui está carregado por aqui. Aqui é o aqui. Aqui está caindo, aqui está caindo. Aqui está caindo. A intenção é um por vez Não, não era pra descer não dois Acho que ta viva Acho que viva rapaz Mais aqui Não queria descer agora A metralhadora é boa, mas O dano que ela causa é pouco Tem que andar atento Calma que você ainda aguenta um pouco Lá, não era pra descer também é não ficar esperto a gente morre de bobeira metralhadora acabou munição ok, vamos circular por aqui eu finalmente convivem Jurgens para mostrar o vídeo feed da colônia e o que eu vi foi maravilhoso breathtaking minas estão fazendo uma transformação em algo extraordinário eu não preciso mais mesmo que o creador dentro de mim quer ser um deles os cientistas precisam descobrir seus segredos eu preciso estudar um desses necromorps as Kain so clinically dizem eu preciso observar essa infecção primeiro talvez a paciente da colônia o que em Deus nome está acontecendo lá? eu acho que é exatamente o ponto, Dr Deus trabalho eu não sei certeza nós temos que assumir que a colônia problemas de alguma forma conectada com o marco você pode assumir tudo que você quiser eu não o marco é glorioso e divino você sabe isso Deus mora em uma forma misteriosa e isso me importa e que me importa e que me importa e que me importa é isso amanhã 煽 at구만 para que me entreguem e que me sur reacaksa e que me Goto vou você pelo Brasil não NÃO! Aaaaaaah! O que que é que é que é que é que é? . 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 O que é isso? Ah, exceto essa sala, acho que não tinha mais nada aqui. A gente pode ir embora. Deixa eu só aproveitar essa parada aqui. Não é aqui não. Acho que aqui tem uns cães bichão aqui. Não tem mais, hein? O metralhador agora A gente vai tirar da outra parte Agora vou gravar aqui A gente não provisa no caminho ainda A gente pode gravar aqui A gente pode gravar aqui A gente pode gravar aqui Beleza. Tenho um. Vou gastar ele. Vou gastar ele aqui. Vou pegar a cidade da minha arma. A gente vai usar magnetismo. Vou empurrar a peça pra lá. O que é isso? Vou botar a peça. Tem a minha ação e não veio. Vai começar. Vai começar. O Clow Baird vem pelas costas. Um tito de linha... Deixe um inimigo aqui... Nossa, a mira demora muito pra subir. Deixa ver se dá pra melhorar a sensibilidade de milho aqui. Deixa ver se isso melhora. Melhorou muito, galera. Vamos lá. Vamos lá. Era pra cortar o cara lá. lembrando que eu fiz algumas vezes tem uma certa facilidade não 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 Agora, aqui a gente está fora do núcleo ali, olha que cenário da hora, olha aqui, parece a lua ali, tudo em slow motion, rapidão aqui, tem um tempo também para ficar aqui fora. E aqui a gente vai dar uma mexida na gravidade. O que é que vai mesmo? Esqueci o que ele faz, velho. O que é isso? 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 Ok, você está chegando. Isso deve ser claro de lá para o morro. Lembre-se, os códigos são no corpo do Capitão. Isso é o Sr. Médico-Oficio Nicole Brennan transmite o ship wide. Precisamos mais ajuda. Não temos os recursos para lidar com esse monte de casos. Ninguém vai nos dizer o que está acontecendo. Estas doenças. Nós não estamos equipados para lidar com esse... Get ele para a mesa! Nicole, holde-me! 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 É isso foi Nicole, certo? Eu não consigo ver quando foi feito esse log. Eu acho que ela está em algum lugar. Ela está em conta alguma coisa em que você deve ser PHONE! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL